Ora, bem-vindos a mais um N de Coisas, N de Coisas de Abril. Bem-vindos. Bem-vindos. E vamos já começar o mês de Abril. Podíamos começar com outras tantas datas, mas vamos começar no dia 1 de Abril. E muitos de vocês já estão a pensar, dia 1 de Abril, com certeza, o dia das mentiras. Não! Não é por aí que vamos começar. Vamos começar com o dia internacional da carreira das alfanas! Dia internacional, toma! Quem sabe, dia 1 de Abril é o dia internacional da guerra das almofadas. E é um dia muito divertido para nós celebrarmos mesmo lá em casa, tirem tempo a brincar e para se divertirem um bocadinho com a guerra das almofadas. E não, não é nenhum peixe de Abril. Não, não é nenhum peixinho de Abril, como se chama por aqui, não é? Ai, ai. Para com isso, um coraçãozinho. Agora és tu, dia 6 de Abril. Dia 6 de Abril. É o dia internacional da diversão no trabalho. E pronto, nós não estamos no trabalho, mas a gente diverte-se na mesma. E dia 9? E dia 9 de Abril foi o dia que nós celebrámos no fim de semana passado, que é a Páscoa. E então, este dia, e agora vou desenvolver um bocadinho, este dia é muito importante para nós. Não é apenas um dia em que celebramos o coelhinho com os ovinhos de chocolate. Não, não tem nada a ver. O coelhinho não tem nada a ver. Mas é um dia em que nós celebramos o nascimento, o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Sim, ele teve que nascer primeiro, mas isso não foi agora. E muito mais do que ser um dia em que passamos em família, é um dia em que nós celebramos aquilo que Jesus alcançou para nós. A sua vida, a saúde, a liberdade, o acesso ao Pai. É um dia realmente nós celebrarmos a ressurreição. Amém? Amém. Mais à frente, no dia 18, nós celebramos o dia da Herança Mundial. E na Herança Mundial, quando estamos a falar da Herança, estamos a falar de todas aquelas coisas. Já tentei, não cola. Isso não está a colar. Já tentei colar isso nas costas. Não funciona. Na minha camisola dá. Isto não é justo. Dia de 18 de Abril, dia da Herança Mundial. Dia da Herança Mundial, fala-nos do dia que celebramos o nosso passado. As coisas, os monumentos históricos, as coisas que marcaram a história até o dia de hoje. Podemos estar a falar de monumentos aqui perto de nós, como, por exemplo, a Torre Eiffel. Podemos estar a falar também de coisas como o Muro de Berlim. Só para citar alguns dos mais próximos. Mas há tantos outros monumentos que nós podemos citar que foram marcos do nosso passado. Do passado da história da humanidade. E que são importantes nós relembrarmos. Mas se há um marco que ainda é mais importante que qualquer um desses, é nós olharmos para onde nós estávamos no nosso passado, de onde nós viemos, de onde era o nosso tempo, o Dantes, e vermos até onde é que Deus nos está a levar ao tempo presente e onde nós queremos levar no tempo futuro. E nós também lembrámos que nessa altura também há uma herança mundial, que não é para todos, é apenas para os que o seguem. Mas qual é o importante é? Nós estamos conscientes de onde vimos, de onde estamos e para onde estamos a ir. É tão importante. Então estamos também a tirar no dia 18 este tempinho para celebrar, para comemorar, para visitar lugares históricos que marcaram o passado da humanidade. Mas ao mesmo tempo, teremos um tempinho para refletir e pensar naquilo que Deus tem estado a fazer na nossa vida, de onde Ele nos tirou, onde nós estamos hoje e celebramos também com grande gratidão para onde Ele nos está a conduzir. Vamos tirar esse tempo também a dizer para fazer isso. Ainda em Abril, no dia 21, temos o Dia Mundial da Criatividade e Inovação. Para aqueles que gostam de inventar, se pensar fora da caixa, uma artista, já o meu avô dizia-me que seja isto nunca um artista. Já viste, calha, outra sorte grande. Eu sei. Essa já sabia. Então, sabe uma coisa? Mais um... Já chega. Eu vou lá. Já não tens mais post-its? Não. Vou ficar com os post-its dela. Resumindo e concluindo. Tirem tempo, às vezes, para estar abertos, para receber ideias. São pessoas que pensaram fora da caixa. Nós podemos usar os exemplos de Bill Gates, do Mark Zuckerberg e do Elon Musk e tantos outros. E às vezes até pensamos que ah, o Bill Gates roubou a ideia dos computadores de não sei quem. O Mark Zuckerberg roubou a ideia do Facebook de também de não sei quem. O Elon Musk só entrou para a empresa da Tesla não sei quantos anos depois. Já os fundadores tinham criado a empresa. Seja, sabe uma coisa? É uma questão de estarmos no sítio certo, na hora certa, com a ideia certa. Não interessa quem é que fundou. Interessa quem é que vai pegar no projeto e vai levá-la à nova etapa. E que nós estejamos disponíveis para sermos nós a ser esses inovadores, essas pessoas com criatividade para levar qualquer projeto que possa parecer mais simples, possa parecer uma simples boa ideia e passá-la a ser algo que não vai marcar esta geração e as gerações futuras. Portanto, recebem também dia 21 de Abril. E no dia 22 de Abril é o dia mundial da Terra. Às vezes nós vemos a Terra de uma forma um bocadinho descartável. Colou, ok. Nós vemos a Terra às vezes de uma forma um pouco descartável. Mas a verdade é que a Terra foi criada por Deus. E vamos valorizar aquilo que Deus criou. Vamos ter cuidado. Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para cuidar desta Terra. E não haver como um bem adquirido algo que Deus nos deu, mas que nós podemos usufruir de uma forma leviana. Não, vamos prestar atenção àquilo que nós fazemos. Quando nós amamos alguém, nós cuidamos dessa pessoa. Quando nós pensamos naquilo que Deus fez por nós, quando nós amamos a Deus, nós pensamos Deus criou isto para mim. Então vamos valorizar aquilo que Deus criou para nós, aquilo que Deus nos deu. E era isso que eu queria falar deste Dia Mundial da Terra. E agora nós vamos orar. Queridos, nós te agradecemos porque tu enviaste Jesus. E porque ele cumpriu o plano e o propósito para o qual tu o enviaste. Obrigado, Jesus, porque tu morrestes, porque deste a tua vida e porque ressuscitaste. E com a ressurreição, tu nos deste as chaves do reino dos céus. E aquilo que nós ligamos na Terra é ligado no céu. Obrigada porque com a tua ressurreição, nós sabemos que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a tua igreja. Obrigada porque tu deste a tua vida por nós. Obrigada por este grande amor que tu tens para connosco. Obrigada também porque tu criaste, Deus, esta Terra para nós. E nós queremos usufruir dela. Queremos usufruir de tudo aquilo que tu criaste para nós. E ajuda-nos também a saber cuidar dela, a cultivá-la, a cuidar, a não desprezar, mas a valorizar aquilo que tu nos deste. Obrigada, Senhor. Amém. Bom mês de Abril. Bom mês de Abril.